Ainda está um pouco cedo para essa fiscalização, lembrando que o primeiro segmento de comércios que deve ser fechado até no máximo, deve funcionar até no máximo 8 horas da noite, é o das distribuidoras de bebida, lojas de conveniência de postos. Portanto, essa fiscalização vai começar para chegar nesses locais primeiro, nesse horário. E aí a gente está aqui com o Diego Moura, que é diretor de fiscalização da AMA, para explicar para a gente então como é que vai funcionar esse primeiro dia de fiscalização depois que o decreto entrou em vigor. Muito boa noite, Diego. Explica para a gente então como é que será e o que vocês planejaram para essa noite. Boa noite, boa noite a todos, boa noite Silvia. Então, a Prefeitura de Goiânia, através da Central de Fiscalização, que está aí comandada pela Vigilância Sanitária, preparou então o início das operações para ver o cumprimento do decreto hoje. E hoje nós estamos aqui reunindo todas as equipes aqui no setor marista, mas iniciaremos às 19h30 em toda a capital, com a presença aí da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar, que já está espalhadas aí em todos os pontos da nossa capital, e a Central de Fiscalização concentrada aqui na região do setor Bueno, setor marista. Silvia, eu e o Diego conversávamos aqui agora há pouco e a gente estava falando que esse decreto é bem simples, não tem muitos termos para poder fazer confusão aí dos comerciantes, dos donos de bares, assaurantes, distribuidoras de bebidas, enfim. Ontem, quando a gente entrou ao vivo, assim que o decreto saiu, a gente falou, na informação que tinha sido repassada para a gente na hora, que o som, né, tanto ao vivo quanto o som mecânico só poderia ter um funcionamento ali, né, a partir, até 20 horas. Na verdade, só esclarecendo isso, é até às 22 horas. E o comércio, né, fora essa questão aí das distribuidoras de bebidas, e também a questão das lojas de conveniência, funciona até às 23 horas. É isso, né? Exatamente, é isso mesmo. Ficou diferente, né, os horários, mas é exatamente isso. Então, distribuidora de bebidas e lojas de conveniências, o horário permitido para o funcionamento é às 20 horas. Então, nossas equipes iniciarão aqui agora, já verificando o cumprimento desse horário. E às 23 horas para bares, restaurantes e similares. Lembrando que, mesmo os bares, os restaurantes, situações, esses empreendimentos, mesmo até às 20, podendo funcionar até às 23 horas, eles terão que cumprir todo aquele protocolo sanitário que esses empresários já conhecem, que nós já estamos trabalhando aí há vários meses. Então, a Prefeitura de Goiânia conta aí, né, com a participação de todos no cumprimento dessas normativas. e esperamos aí ter uma noite de operação que iniciará hoje, percorrerá todo final de semana, na próxima semana, bem tranquila, com o respeito, né, de todos os envolvidos aí dentro do decreto. Agora, outro ponto que eu acho que é preciso esclarecer é quanto à realização de eventos, né? No decreto não fala aí de casamentos, de festas de aniversário, claro que seguindo aqueles protocolos. Como é que fica essa questão, então, desses eventos? Exatamente. Nós temos um outro decreto, né, que já estava vigente, já está sendo cumprido, que é aqueles eventos de até 150 pessoas, respeitando uma série de critérios sanitários estabelecidos aí pela Secretaria de Saúde. Isso vai continuar sendo visto. Lembrando que há alguns ajustes, né, o uso da música é até às 22 horas, tem que ter todo o protocolo de segurança estabelecidos aí pela vigilância sanitária, tem que estar sendo cumprido à risca e para aquelas festas clandestinas marcadas aí na madrugada, via rede social, sem critério nenhum, nós estaremos também de olho, né? Então, nossas equipes aí, tanto da Guarda Civil Metropolitana, quanto da Polícia Militar, estará em toda a capital, vistoriando aí esses locais que nós já sabemos que acontecem esses eventos, a fim de fazer o trabalho preventivo. Nesse primeiro momento, estamos aí orientando a população, esperando, né, que cumpra todo esse acordo, esse decreto, para que não haja aí o desgaste de uma autuação, de um embargo, de uma cassação, de um alvará, de uma licença, ou até mesmo de uma multa, né? Tá certo, Diego. Obrigada pela participação, né? A gente espera aí que os comerciantes realmente colaborem, porque infelizmente não tem outro jeito nesse momento. Silvie. A gente espera aí.